Bom dia Toledo, bom dia Paraná, bom dia Brasil, estamos aqui no Boteco do Mosquito, estamos fechados hoje para almoço, somente para delivery, somente para retirada no balcão, conforme o decreto do Estado, conforme o decreto da cidade, e vamos chegar aqui no Boteco aqui para a gente dar uma olhada aqui, mesmo assim os trabalhos já estão acontecendo com o mosquito aqui. Bom dia Mosquito! Bom dia a todos, Mosquito manda aí uma caipinha de vodka, vendo os caras passarem na rua, mas não passa ninguém, tudo fechado. Pessoal, muito bom dia a todos mesmo, bom dia aí Brasil inteiro, mundo, e eu sei que estamos passando uma fase difícil, o mundo está passando uma fase difícil, essa coronavírus atacou, e atacou forte mesmo, e tomou todo mundo preocupado, e tem um monte de decreto, fecha, abre, fecha e abre, mas tudo é válido, a gente tem que entender as autoridades, o pessoal da saúde, que nós temos que ajudar, combater essa doença terrível ali, que está levando muita gente embora aí, sabe, tudo e tal. E é triste isso aí, eu sempre falo, é triste quando você perde, só quando tu perde alguém da família, daí tu percebe, você às vezes deixa de fazer certa coisa, sabe. Então, vamos se cuidar gente, vamos se ajudar. Eu já falei na outra live que dinheiro, a gente ganha um ano inteiro, a vida inteira pode ganhar dinheiro, entendeu? Só que a vida não, a vida é agora, a vida é agora, está em jogo aí, sabe, tudo e tal. Então, nós temos que se cuidar mesmo de verdade, sabe, tudo e tal. Porque é triste, hein. Muita gente aí perdeu a vida aí, o amigo da gente aí, sabe, tudo e tal. E não é fácil, hein. Porque agora os leitos de UTI, tudo desocupado, não tem respiradoras, né, não tem mais. Faltando tudo, na verdade, está um caos muito sério agora na parte da saúde, sabe, chegou no limite. Mas vamos lá, vamos mostrar um pouco da carne, hoje é dia 7 de março, 2021. Vamos mostrar um pouquinho das nossas carne, só para não passar em branco, hoje vai fazer 8 dias sem live, até estranho isso, né, tudo e tal. Mas vamos mostrar um pouquinho, porque hoje estamos trabalhando no delivery, né. Delivery, é para quem hoje é um domingão, que nem hoje, sol bonito aí. A gente vendia aí 300, 350 quilos de carne, hoje no delivery vai um tono de 50, então a gente não tem muita opção para mostrar. Mas vamos mostrar esse pouco aí para vocês, estão em casa com a família, reunido aí, os filhos, com a esposa, né, tudo e tal. É tudo, é bom a gente estar junto com a família, conversar e tal, colocar as conversas em dia, falar sobre o negócio, falar sobre a saúde e tal, né. Eu também quero mandar um forte abraço aí, ó, pessoal, o Haroldo de Carobaba, Santa Catarina aí. Ô, Haroldo, um abraço para o mosquito, que Deus abençoe você e a família tua e a todos aí de Santa Catarina, também estão passando uma fase difícil. E logo, logo vai passar esse coronavírus e o mosquito vai começar a viajar. O mosquito já era para estar viajando, né, mas agora não dá mais. Vixe, faz sete e oito dias que o mosquito não vem no boteco, mas minha mulher não deixa mais. Mas o boteco é só no delivery, né. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho de carne, que o pessoal em casa está acostumado a ver o mosquito contente e o mosquito mostrando carne. Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui, ó, tem um pouquinho de carne aqui fora aqui. Só uma demonstraçãozinha pequena aqui, ó. Você que está em casa aí, ó. Olha só a costela angus. Ela vai para o fogo agora. Olha só. Muito boa mesmo a costela, ó. Aqui temos, ó, a maminha angus, hein, pessoal. Olha aqui, qualidade de carne, hein, pessoal. Olha aqui, ó. Eu quero ter a honra, o prazer ainda, de assar uma dessas aqui para vocês, na hora que vocês chegarem aqui no boteco do mosquito. Olha aqui, ó, o alcatrizinho. Olha a gordurinha aí do alcat aqui, ó. Dá uma olhada a gordurinha aí, muito bom, olha só. Ixi, esse aqui é o alcatrizinho desse aqui, é oito, dez minutos passados. Olha a picanha aqui. Mosquito, mil pessoas na live, hein. Ô, pessoal, muito obrigado mesmo, coração, olha aqui, ó. Olha só a picanha caprichada aí para vocês. Olha só, que coisa linda, hein. E eu, eu logo, logo, assim que a vacina, todo mundo for vacinado, a gente pode se encontrar, o mosquito vai no Brasil inteiro. Onde vocês me chamar, o albucito quer ir, sabe, é mostrar uma carne para vocês. Nós conversar, dar risada, tomar uma cerveja, só que agora não é a hora disso, sabe. Agora é a hora da gente se cuidar, cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar da cidade. Olha aqui, ó. Um filé mião com bacon. Olha só, que coisa linda. Esse aí é show, né. Não, essa picanha aqui, olha essa picanha aqui, ó. Essa aqui é uma picanha, maturata da Friboi. Que nem essa peça pequena aqui, ó. Olha aqui, ó. É a nobre da nobre, né, que fala aqui, então. Então, essa aqui é uma peça inteira, pessoal, ó. Ela vai na ponta aqui, ó. Vem vindo. E aqui é quase onde já entra no colchão duro. Entendeu? É, na verdade, da picanha, essa peça aqui já é desclassificada. Entendeu? Picanha mesmo, como essa a nobre, é aqui, ó. Essas primeiras quatro peças. Que é o show, né, que é a top que eles falam aqui, então. Ricardo pedindo um abraço lá do Rio Grande do Sul. Ô, Ricardo. Lá do Rio Grande do Sul, um abraço pro mosquito. Vamos torcer, né, pra melhorar de novo as coisas, né. Deixa eu tirar a máscara agora, falei de mexer com carne. Que hoje eu tomo só... Nenhum funcionário, quer dizer, dois funcionários hoje só. Pra quem tem 30 funcionários, hoje só dois. Opa, a vizinha meu aqui, ó. Essa aqui é ao vivo aqui, ó. Pra o Brasil inteiro, tá vendo? Olha, essa aqui é... É bonito isso aí, né. Pessoal, é assim, o negócio é ao vivo, assim. O negócio não tem. Gritam pra vizinha aí, nós comemos churrasco junto. Gente é boa, tá aí. E... Pessoal lá do Rio Grande do Sul. Santa Catarina aí. Rio de Janeiro, ó. Lá do Rio de Janeiro tem uns amigos agora lá. Só que o cara me deu uma máscara. É... Do Flamengo. Meu Deus, eu sou flaminense. Tá louco? Mas eu vou colocar. Na próxima live eu vou colocar a máscara do Flamengo. O Flávio também mandando um abraço aí. Lá Crição, Paulo. Opa! Flávio, né? De São Paulo aí. Abraço do mosquito. Pra vocês aí, ó. Gente boa até aí, sabe? Eu sempre falo assim. Esse país aí tem muita gente boa mesmo, de verdade, sabe? Tudo e tal. Olha, eu não sabia. Sabe? Só a gente sempre... Eu já falei isso nas outras lives. A gente vê aí nas redes sociais, na televisão. O pessoal só fala coisa ruim. Ninguém fala de gente boa. Olha aí que tem gente boa. Tem empresário de gente boa que um ajuda o outro. Tem famílias, um ajuda o outro, sabe? Tem muita gente boa nesse mundo aí, sabe? Eu acho que tem que ter uma televisão só pra mostrar o lado bom também. Não só as coisas ruins, sabe? A Cunha Ruins é o cheiro. Vamos mostrar um pouquinho de carne lá dentro, cheiro pra cá? Anderson de Cuiabá também, mandando um abraço. Falou que o churrasco tá top. Ô, Anderson! Oxa! Cuiabá! Morei em Cuiabá em... 88, 89 e 90. Olha aqui, ó, minhas filhas. Fazendo os pedidos de carne aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é meu nenê, ó. Quantos anos, filha? 29. 29 anos? Ai, eu tenho que falar. Filha, quantos anos? 22. 22. Ai, aqui a namorada aí, Daniel. Meu cheiro tá filmando aqui no palminho. Ai. Olha aqui, ó. Um rei aqui, ó. Um campeão. Amaz, tá bom. Pessoal aqui, tá assando os cupim. Uberlândia, Minas Gerais, Reina. Ô, Uberlândia, Reina. Ô, abraço, Mosquito. Ó. Isso aqui é do Uberlândia, Minas Gerais, aqui, ó. Aqui já tem uma costela ânguas aqui, ó. Assando. Gente, presta atenção nessa carne aqui cozinhando ali. Olha só. No fogo, dá uma olhada. E olha aqui a paletinha de ovelha. Isso tudo é pra delivery hoje, pessoal. A gente faz com amor, faz com carinho. Olha só. Pensa só essa paleta de ovelha no almoço agora. Não, depois tu joga um molho de hortelã em cima. Pra quem gosta do molhozinho de hortelã. É, sabe? Fica muito show, sabe? 1.300 pessoas na live, Mosquito. Muito obrigado, meu. Pessoal. Fica muito feliz. Às vezes a gente, eu em casa, eu, minha esposa, meus filhos. A gente fica comentando, né? É de tanta gente na live do Brasil inteiro. Qualquer lugar desse país aí. Do mundo também. Muitas pessoas de fora. Na live, assim, daí, às vezes meus filhos falam. Pai, mas como é que você conseguiu, assim, né? Não é o pai. É as pessoas, né? Um compartilha com o outro. E cada um gosta de um churrasco bom. Em casa. Cada um gosta que fala um pouco da família. E simplicidade, né? Não tem nada aqui. Aqui é o seguinte. Cai uma faca no chão. Aqui, ó. Mosquito já chuta ela e vai, sabe? Aqui é na loucura, né? E assim, tem que ser... O que é nada de falar bonitinho, sabe? Os que não sabem falar bonitinho. Tem a quarta série só do jeitá. Pessoal, dá uma olhada nos cupinhos aqui, já no fogo aqui, ó. Chega pra cá. Aqui, ó. Vamos colocar uma costela ângua no fogo aqui, ó. O sal é o sal do girumoto. É o agissal. Olha aqui, ó. Olha só. Aqui na luz, mais. Dá uma olhada na qualidade dessa costela, essa capa de gordura. É o angus, pessoal. É o angus. É o angus, não tem errada. Hoje, a gente tem três churrasqueiras, pessoal. Churrasqueira, um, dois, três. Hoje, só na um, porque é só delivery, né? Chega pra cá. Vamos chegar aqui, os meninos aí, estão... Já estão caindo aqui? Aí você filmando aqui, o Jair vai falando. Ó, os alcatra, churis argentinos. Olha aqui, meu gênio aqui. Já vou mostrar meu gênio aí. Alcatra. Com o minhão com bacon. Minhão com bacon sendo enrolado aí. Eu desliguei o freezer, que tá fazendo muito barulho. Isso, vai mostrando, ó. Isso, ó. Esse aqui é o gênio. Esse é meu gênio aqui, ó. Esse é mais um, né? Pessoal, eu tenho três meninas, né? Tá rodeado de gênios. Só que as achargas iriam vir no domingo da manhã aqui tomar cerveja. Aqui pra eles. Então, agora que um tá espetando carne, Ele tá filmando. Outra lá, tá lá em cima da copa. Desse jeito aí. O gênio tem que trabalhar. Não é assim as coisas. Aqui tem um porquinho aqui, ó. Ah, são tudo gente... Olha, uma caninha de porco feito na salmoura. Pouquinha coisa, né? Hoje, né? Hoje aqui parece... É um churrasco de casa. Que não tem muita opção. Sabe? Não tem, é... Boteco fechado, é só o delivery, né? Nós já não sabemos se vai vender 30 quilos de gênia ou 100. Então tem que ficar meio na noite aí, sabe? A hora que for, o pessoal vai fazer pedido, nós mete a faca aí, nós alcatra, o chouriço e a picanha e coloca no fogo e espera, meu. Vai cá. Rio Verde, Mato Grosso do Sul, mandando um abraço aí. Ô, Rio Verde, Mato Grosso. Ó, mosquito era pra estar hoje em Itapurá, hein? Falar em Itapurá, o prefeito de Itapurá, Carlos Capelete. Inclusive, tá hoje internado, tá incubado. É amigo da gente, ele é o prefeito de Itapurá. Ele serviu no quartel comigo, a gente estudou no mesmo colégio junto. A gente morou aqui na mesma cidade, junto com Itoleto. E na época de 80, de alguma coisa, ele foi lá pra cima. E hoje tá incubado, tá? Essa porca linha de segurança aí. Melhoras aí, Carlos Capelete. Pra família dele e tudo aí. Que Deus aí dá força aí, sabe né, que passa por essa aí. Valeu, pessoal. Abraço. Mosquito, bastante mulheres hoje participando da live, mandando abraço aí do Brasil inteiro aí. A Creuzeli, lá do Rio Verde, Mato Grosso. Opa, Cleuza? Creuzeli. Creuzeli, abraço aí do mosquito. Tudo de bom pra você. Se cuida aí também, sabe, tudo e tal. Sempre acompanha as lives do Boteco Mosquito. É sempre na quarta, fevereiro noito, quinta, no sábado e no domingo, sabe. Só que a gente tá fazendo agora uma vez por semana só por causa que o decreto tá tudo fechado, sabe. Mas logo, logo a volta, as coisas, a normalidade de novo. E a gente dá sequência aí e mostrar as carnes, as delícias de carnes. O João falou que você é o rei do churrasco. Opa! Barueri São Paulo. Barueri São Paulo, aqui, dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Olha só. Isso aqui é um churice argentino que chega a desmanchar demasiado, hein, pessoal? Isso aqui, eu vou mostrar aqui a capa do alcatra aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui, ó, a capa do alcatra, ó. Olha só. Isso aqui, eu acho isso aqui melhor do que uma picanha, assim. Olha só. Não sei aí, Mato Grosso, aí, ó. Esse gado, inclusive, é do Mato Grosso, hein. Pessoal, esse gado é do Mato Grosso. Mato Grosso é o lugar de gado. Gado e soja, né. Meu Deus, só tem fazenda lá em cima, né. E mosquito não dá um palmo de terra, meu Deus do céu. Vamos lá mostrar umas carnes assadas lá de novo, né. Mas vamos lá, isso aqui é o segredo, pessoal. Aqui, já, já, vou mostrar mais uma vez pra quem chegou na live agora. Uma palitinha de ovelha. Aqui, pessoal, é que o fogo nosso é forte, ó. Ó, nas de queimada. Aqui é só raspar aqui um pouquinho, aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já dá pra comer, já. Eu vou mostrar também. Essa famosa costela angus. Eu vou abrir um cupim. Não é hora ainda, mas a gente tem que abrir um aí pra mostrar agora. Agora, agora são, agora são dez e meio. Vamos mostrar esse cupim aqui. Ele não tá assim, cem por cento. Mas vamos mostrar, ó o molhozinho aí, ó. Nós vamos mostrar ele pra vocês. A qualidade desses cupim. Dá uma olhada nessa paleta de ovelha, pessoal. Coisa linda, uma delícia. Pessoal, você que tá em casa, olha aqui, ó. Nosso cupim, mosquito, abriu agora, aqui, ó. Olha só, a fumacinha saindo. Eu vou pegar uma faca, só um pouquinho, ó. Vou pegar uma faca, um pouquinho. Olha só. E esse cupim aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Esse aqui é alumínio, pessoal. Vou tirar as pedacinhas de alumínio aqui. Deixa eu colocar do lado aqui. Olha aqui, ó. Aqui já dá pra tirar um pedacinho pra comer. Olha aqui, ó. Ó, crocante, ó. Olha, olha aqui, ó. Muito crocante aqui. Já dá pra comer esse pedacinho aqui, olha só. Gordo mesmo. Dá uma olhada aqui. Vai filmando isso aqui. Vou mostrar mais uma costela antes. Eu vou bater o sal nela um pouquinho, fica melhor pra mostrar. Olha aqui, ó. Charles de Londres mandando um abraço aí. Ô, Charles. Pedindo uma filial lá em Londres. Ô, Charles. Vamos montar lá em Londres aí, ó. A pessoa, esse mosquito louco lá em Londres, hein? Esse mosquito ia fazer um barulho lá. Acho que eles iam prender eu lá, porque eles são muito bons. Tá por ar. Mato Grosso do Sul. Marcelo mandando um abraço. Ô, tá por ar. Abraço, Marcelo. Estive falando agora do prefeito de vocês. Os capeletos, né? Foi amigo da gente. Agora mesmo falei. Sudemos juntos no mesmo Coréia. Servimos no mesmo quartel. A gente foi muito amigo. Mas, infelizmente, tá passando uma situação difícil, Carlos, né? Ítalo. Tá recupado. Não sei, eu não tenho mais notícia, mas parece que tá recupado. Ítalo Terezinha do Piauí mandando um abraço. Ô, Piauí. É, abraço da mosquito aqui, ó. Piauí, vem pra cá aqui, ó. Comeu um churrasco aqui, um mosquito, viu? Dá uma olhada aqui, ó. Eu tava uma vez em Bom Jesus do Piauí. Meu Deus do céu. Bom Jesus do Piauí lá. Fiz um sucesso, ó. Contei tanta mentira pra aquele povo lá. Até agora eu tô andando risada lá, sabe, o mosquito lá. Eu fui num hotel lá. Fui junto com um amigo da gente aí. Que tem fazenda lá. Márcio Portoloto, aqui do Toledo. Eles têm lá em Bom Jesus do Piauí. Chimizo, do Japão, mandando um abraço. Opa, Chimizo, Japão. Nossa, mosquito que tão louco, né? Eu quero que eles venham aí pra Toledo aqui. Comer um cupim desse aqui. Vilhena, Rondônia, o Batista, mandando um abraço pra ti. Batista também, né? Oita, Vilhena. Rondônia. Rondônia aí, ó. Rondônia aí, ó. Aqui tem gente em Rondônia aí, ó, mandando um abraço pro mosquito. Eu não quero ver, hein? Olha se o mosquito vai pra lá, hein? Aqui tem mais um cupim aí, já tá bom. Eu vou pegar agora uma picanha. Eu vou colocar a picanha no fogo, ó. Deixa o pior. Parece uma picanha. Genilson, um abraço aí de São Paulo. Pessoal de João Pessoa, Paraíba também, mandando um abraço aqui. Josué. Ô, Josué. Aqui, ó. Aqui, ó. Josué. Lá de João Pessoa, Paraíba. Pessoal de Foz aqui também, pedindo um abraço aqui, mosquito. Foz de Iguaçu, nossa... Aqui do lado. Um abraço pro mosquito aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa picanha eu ofereço pra vocês. Todo mundo tá em casa aqui, ó. Que tão agora aí curtindo a família. E é o momento mesmo de a gente refletir. Isso aqui é uma obra de arte, né, mosquito? Não sei, é. Sobre a vida. É a hora agora de... De a gente se cuidar. É a hora de a gente... Sabe pensar um pouco. A coisa mais importante que a gente tem é saúde, a vida. Entendeu? Churrasca aqui, ó. Ó, esse churrasco aqui nós comemos na hora que nós queremos. Agora saúde, não. Saúde, não tem jeito. Eu também sou meio relaxado. Agora me colocaram, minhas filhas me colocaram na linha, hein.